Bom, portanto é uma questão de higiene... Mas veja bem, não tem muita lógica. Por exemplo, tem a terraça, tem uma senhora sentada aí, o tipo vai mejar ali. Não tem muita lógica, veja. Porque as mulheres já vão para dentro, mas os homens quedem ali, homem, tem que sacrificar-se um pouquinho, que estão mirando, O que se despois me tens que afirmar que tu te faz responsable dos urinários, quando rematemos a obra e tudo bem. Quer dizer que se rompe os urinários eu sou responsável? Homem, claro, te quedas... Isso é uma coisa da... Não há de jeito nenhum. Isso vem de parte do Departamento de Sanidade e da Associação Social, tem que aguentar. Eu sanidade me obriga a ter um banho. Eu tenho um banho de mulher e um banho de homem. Claro, como tem que ser. É o que me obriga a sanidade. Agora a sanidade não pode me obrigar a colocar isso aí. De jeito nenhum, eu não tenho notificação nenhuma. Lila, não me rompa a vida. É, hai que aguentar, eh. Não me rompa a vida. Sim, 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 rompe, 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 rompe. Não me rompa a vida. Aí vai, marca. Aí de cima queres ver as ordens que tenho eu. Isso é um absurdo, rapaz. Isso aqui é um absurdo. Isso é coisa de louco. Isso é uma coisa de utilidade pública. Não é nada de público caralho. Tem banhos aqui embaixo. É dois mais aqui. Não, senhor. É bom, eu te digo que... De jeito nenhum. Diz que não, mas eu te digo que sim, as ordens são as ordens, e aqui temos que cumpri-las todos. É o primeiro, e tines por... Não, não vai cumprir nada, porque não vai cumprir nada. E depois acorda-te de limpiá-los bem. Não limpiá-los, quer? Cada hora e media de uso, tem que limpiá-los, amigo. Tem que responsabilizar o que se diz aqui. É um orden do departamento que aguanta. Ei, 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 que vai fazer? Pero que vai fazer? Espera! Espera, não rompe-se. E agora quem paga? Mira, vengo aqui, contigo. E agora quem paga? Vamos, vamos, vamos. Quem paga esto? Mira, este programa é com perdão, este é uma broma. Porque vai pagar a televisão de Galicia, isso é uma broma para que esteja do piso. A televisão de Galicia é um programa com perdão. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 I need you, I want you and I've got to have you baby I like you, I need you, I want you and I've got to have you baby I want you and I've got to have you baby I want you and I've got to have you baby No matter what they say and no matter what they do Yet tonight will be all night if you show me that you're true Yeah, the way you make me feel, truly only meant to be This is all I really want, it's for you to be with me Come on and let's jam baby, give me a chance I really want to show you that I've got to have you baby I like you, I need you, I want you and I've got to have you baby I like you, I need you, I want you and I've got to have you baby I want you and I've got to have you baby I want you and I've got to have you baby If I had a wish, I'd know what it would be For you to be my one and only boy, can't you see? I want you and I want you and I've got to have you baby I'll be my one and only boy, my one and only boy